Você trabalha com mídias sociais, Instagram, Facebook e faz artes no Canva? Sabia que é possível você fazer a publicação a partir do Canva? E sabe que é melhor ainda? Sabia que é possível fazer agendamento de dia e horário a partir do Canva? Quer descobrir como fazer isso? Então assiste esse vídeo até o final que eu te mostro como. Fala aí, designers e amantes do design! Tudo bem com vocês? Daqui é o Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. E a aula de hoje é um conteúdo para você que de repente faça artes no Canva ou se não faz artes no Canva, trabalha com mídias sociais e faz várias publicações e talvez gostaria de fazer publicação a partir de uma ferramenta e principalmente fazer agendamentos. E no caso específico da aula de hoje é utilizando o Canva. Tá, eu sei que talvez você diga, ah, mas tem um estúdio de criação do Facebook que dá para fazer isso. Sim, concordo com você e eu também faço. Mas se de repente você já faz artes no Canva, por que talvez não encurtar o caminho e ganhar tempo e produtividade, hein? E antes de eu ir para frente do computador para te mostrar como é que você faz isso, que tal você demonstrar o seu apoio deixando o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, de repente você queira se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Basta você se inscrever no botão azul Seja Membro aí embaixo do vídeo. Sem mais delongas, vamos para frente do computador que eu vou te mostrar como é que você faz isso. Bom, como eu já havia comentado, eu vou te mostrar aqui como é que você faz isso dentro do Canva. Como eu disse, não necessariamente você precisa fazer a arte. Você pode trazer as artes para cá e fazer a organização e publicação a partir desta ferramenta. Mas se você já faz a arte dentro do Canva, talvez o procedimento que você fazia antes era fazer a arte, era exportar ou salvar essa arte como uma imagem, enviar para o celular e fazer a publicação a partir do celular. Ou se você não fizesse a partir do celular, você ia fazer o mesmo procedimento de salvar como imagem e fazer a publicação a partir do estúdio de criação do Facebook. Então percebe só todo esse trajeto, todo esse caminho que você faz para fazer uma publicação nas redes sociais. E o objetivo dessa aula aqui é mostrar para você que você pode ganhar muito tempo e velocidade fazendo publicações a partir do Canva. Então eu criei essa arte aqui apenas para ilustrar esse exemplo, como é que você faz isso aqui dentro da ferramenta. A segunda coisa que você vai precisar é de uma conta negócios do Instagram ou do Facebook. Não sabe como fazer isso? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link do próprio Instagram ensinando como é que você faz a conversão do seu perfil pessoal para um perfil de negócios. Então depois disso, o procedimento aqui é super simples. Você vai subir aqui no canto superior direito, clicar no item compartilhar e você vai descer em compartilhar nas redes sociais. Se você quiser fazer a publicação sem agendamento, basta você clicar em cima de Instagram para empresas. Porém, o objetivo aqui dessa aula é mostrar que você pode fazer através de um agendamento. Você clica em cima de agendar. Escolhe uma data e aqui embaixo você escolhe o horário. Eu coloquei para a data do dia 12 de abril às 15 horas. Clico em próximo. Aqui nesse campo você vai selecionar o canal, ou seja, o perfil no qual você vai fazer a publicação dessa arte. Se eu já tivesse a minha conta vinculada aqui, era só escolher qual o perfil onde seria publicado. Mas como ainda não vinculei, eu vou mostrar aqui como é que você vincula. Vou clicar aqui em Instagram para empresas. E vou seguir com o procedimento que ele está mostrando aqui. Clicar via Facebook. Confirmar a conta que eu quero vincular. No caso, essa minha conta aqui. Novamente, confirmar qual é a conta que vai ser feita as publicações. Escolhe a minha conta. Clico em avançar. Na sequência, se você tiver, você marca qual a página do Facebook que também você gostaria de fazer publicação. Então, clico em avançar. Aqui você pode alterar alguma configuração, mas aqui eu vou deixar do jeito que está. Clico em concluir. Aqui ele vai mostrar o aviso que você acabou de vincular a sua conta do Canva ao Facebook. Clico em ok. Conta ativada. Basta você escolher a sua conta e aqui você vai inserir o texto exatamente como você iria inserir lá no Instagram ou lá no estúdio de criação do Instagram. Depois do texto inserido, basta clicar em Agendar. Aguarda que o Canva faça a preparação do agendamento. Aí ele vai te dar essa mensagem aqui que o seu post foi agendado para ser publicado no perfil. Selecionado. Na data e horário. Show de bola, né? Aí você pode ver as publicações que você tem agendado clicando em cima de planejador de conteúdo. Aqui especificamente ele vai mostrar a publicação que nós acabamos de fazer. Então aqui a gente pode confirmar todos os dados da nossa publicação agendada. Para você ver todas as suas postagens aqui dentro do Canva, você vem aqui no início do Canva e você vai descer aqui do lado esquerdo em planejador de conteúdo. Então você consegue ver todas as publicações ou os dias do calendário em que você pode publicar. E dessa maneira você organizar o seu calendário de publicações nas redes sociais. E antes que você venha com sete pedras na mão, sim, é necessário você ter o Canva Pro para você conseguir fazer publicações com agendamento. Vai por mim que também vale a pena, tá? Porque se você for em busca de outras ferramentas que fazem publicações agendadas, você vai pagar pelo menos, no mínimo, o dobro do valor que paga a assinatura do Canva Pro. São ferramentas que tem um pouco mais de configurações, mas como você pode imaginar, são ferramentas um tanto mais complexas. Mas se você já usa o Canva e você quer utilizar todo o potencial da ferramenta, se torne um Canva Pro. Para você que é aluno aqui do canal Design de Conversão, se você descer embaixo e clicar no meu link, você pode se tornar Canva Pro durante 45 dias gratuitos. Você acessa a ferramenta, utiliza todo o potencial dela, biblioteca de imagem, ferramenta de recorte e também esse gerenciador de publicações com agendamento. E se depois de 45 dias você não gostar, você cancela a sua assinatura. Na boa e excelente custo-benefício se você quiser trabalhar de forma profissional com redes sociais. Seja para o seu negócio, seja para o negócio de um cliente. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, já sabe, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, deixe comentário, crítica ou sugestão. Se você quiser ter acesso a benefícios exclusivos, se torne um membro aqui do canal com valores que começam a partir de R$2,99 por mês. Basta clicar no botão azul aí embaixo, seja membro. É um valor pequenininho para você, mas que ajuda pra caramba o canal. Vou deixar aqui do lado também outros dois conteúdos que podem ajudar no seu processo de evolução como designer gráfico. E para mais aulas de Canva, aí embaixo tem uma playlist só sobre esse conteúdo. Design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais. Fui.